Quem tava falando de mim naquela hora? Gabi 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 Tá chulé? Cheira, tá chulé? Que chulé! Que chulé! Ai, ai! Mais leve, né? Bate, né? Que chulé! Não faz o chulé, não faz o chulé Ai, modelo Ai, como só Qual que é a minha? Oi, gatinha Aqui Chulé, chulé Sabe o que que eu vou fazer? Com o brujinho, né? Ela não gosta de óculos, se eu chegar com uma... Não chegar no perto, se eu não gostar Se eu chegar com óculos, dá estranho Se eu chegar com óculos, dá estranho Se eu chegar com óculos, dá uma imagem da hora E se eu tirar? Já vou ter uma Ele tem duas das Ah, você gosta mais sem óculos, né? Vendeu a câmera Quanto você vende? 180 você vende, né? 180, né? O que? A câmera Não, filha Vamo, gente Tá pagando tudo já Para de mãe Para de mãe